Mauro Galvão e Odivan, pra dar o pontapé inicial da grande final, 22ª Copa, Ezequiel e Ednaldo Galvão. E o pontapé inicial dessa grande final, é com essas atrações maravilhosas de nacional, Mauro Galvão e Odivan, também com a presença ilustre desse prefeito que faz a diferença em toda a região. É nosso querido prefeito, é meu pai, Erlânio Xavier. Não tem nada de início nunca. Jair tocando a bola no meio de campo, Odivan, Totota, Mauro Galvão e Odivan. Isso é que é Copa de Verdade, 22ª Copa, Ezequiel e Ednaldo Galvão.